Porquê é que os cavalos marinhos machos criou os filhotes como se fossem as suas mães? Chama-se caval marinho por ter a cabeça parecida com a de um cavalo e ser dos poucos peixes que nada de pé. Mas a característica que os torna verdadeiramente únicos é o facto de ser o macho quem transporta as crias na barriga antes de nascerem. Durante a época de acasalamento, o macho dança com a fêmea, entrelaçando as caudas e roçando a barriga um no outro. Desta forma, a fêmea coloca os seus ovos numa bolsa, como a dos cangurus, que o macho tem para conservar os bebés até nascerem. Nos cavalos marinhos, quem dá à luz é o papá, porque a natureza assim o decidiu.